O Tijero é um personagem divertido, ele tem algumas expressões que às vezes complica para desenhar o personagem em si. Exatamente essa questão da sobrancelha, de trabalhar o olho dele, às vezes é uma situação muito complicada. Mas se é um personagem divertido e agradável, acaba que a gente se diverte com desenho de Gil, porque ele te permite fazer muita deformação no rosto dele, você pode deformar bastante o personagem. Ele tem expressões engraçadíssimas que a gente consegue fazer com ele. Enfim, um personagem bastante agradável de se trabalhar.